Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Iniciou nesta segunda-feira a Semana Farroupilha na Escola Gaston Augusto Santos César, o CIEP. A abertura aconteceu às 9 horas da manhã do dia 12, com o grupo Estouro de Tropa, que deu início ao evento. No período da tarde, houve a apresentação da Escola Raio de Luz, ou o workshop com o narrador de rodeios Raul Bittencourt, e a prova escrita de todas as categorias da ciranda de prendas e do entreveiro de peões. E hoje, terça-feira, o evento começa às 8h30 da manhã, com a apresentação da Banda Municipal de Itapes, e consequentemente o concurso da categoria Bonequinha. E durante a tarde acontecerá, às 1h30 da tarde, a apresentação da Escola Municipal de Ensino Infantil Jorge Alberto Wolff, juntamente à apresentação da Escola Monteiro Lobato. E às 14h, como atividade de encerramento, haverá o concurso da categoria Bonequinha. E aí